A Agro-Semana, Feira Agrícola do Norte, é atualmente uma referência nos eventos do setor agrícola nacional. Um certame que decorre anualmente na póvoa de Varzim, de portas abertas ao consumidor urbano e rural, mostrando o que de melhor se faz na agricultura. A Agro-Semana assume-se como uma das grandes feiras agropecuárias em Portugal. É uma feira que desde o seu início, no seu ADN, tem como abrir portas ao consumidor urbano, mostrar aquilo que fazemos de bem, que são os nossos alimentos, porque os agricultores, para além de toda a coesão do território, o que fazem são alimentos, e todos nós, pelo menos três vezes por dia, precisamos do serviço dos agricultores. Mas o desconhecimento da forma como trabalhamos ao longo das últimas décadas tem sido um pouco acentuado, talvez porque nós também não fizemos a nossa parte de comunicação, e esta é uma das formas, uma das técnicas que temos para comunicar, de chamar as pessoas para junto, para dentro do setor. Um certame repleto de espaços temáticos, dedicados ao setor agropecuário e agroalimentar, onde os visitantes podem desfrutar dos produtos e das atividades propostas. A edição da Agro-Semana de 2023 trouxe algumas novidades. A Agro-Semana podemos dividi-la em dois blocos. Um bloco mais técnico, que aborda a componente agrícola, de novas técnicas da agricultura de precisão, da zootecnia de precisão, e uma componente lúdica ou pedagógica para as famílias, porque esta é também uma feira de famílias, em que normalmente quem vem pela primeira vez fica rendido e quer vir mais vezes, para sentirem o que é a agricultura e para provarem que a ruralidade também rima com a modernidade. Durante quatro dias, a Agro-Semana recebeu mais de 80 mil pessoas, deixando antever que a próxima edição será também um sucesso. A Agro-Semana tem sido uma feira, todos os anos tem batido recordes a todos os níveis, quer do número de participantes, quer do número de expositores, quer do número de colóquios. Todos os anos sentimos a adesão das pessoas, os próprios municípios fazem questão de estarem presentes, porque reconhecem que a Agro acaba por ser aqui o polo dinamizador, a rede de toda esta região, que contribui para a coesão territorial, se quer para criar riqueza e fixar pessoas no território.